É um projeto absolutamente inovador, que tem como parecer uma empresa de referência internacional nas áreas tecnológicas e que hoje, com recurso aos algoritmos de inteligência artificial, conseguiu desenvolver um equipamento ultraportátil que permite fazer raio-x, evitando a deslocação das pessoas às unidades hospitalares ou às unidades de saúde. Através de técnico perfeitamente credenciado para o efeito, é possível transportar este equipamento à casa das pessoas que estão designadamente acamadas ou que têm uma mobilidade muito reduzida e permite-se fazer o raio-x com todas as condições de segurança, porque estamos também a falar de um aparelho certificado, fazendo o diagnóstico precoce de um conjunto de doenças designadamente do foro respiratório e do foro pulmonar. Temos hoje que ter a consciência que os cuidados de home care transportados à casa das pessoas é uma ferramenta de facto que veio para ficar e, sobretudo, sabemos que as câmaras municipais vão assumir em 2022 competências na área da saúde e o que colocará aos autarcas novos desafios, novas exigências no que tange à melhoria dos cuidados de saúde primários prestados aos nossos concidadãos. É esse o objetivo, é melhorar a qualidade de vida e os cuidados de saúde ministrados aos utentes do Serviço Nacional de Saúde em Espinho. É também necessário dizer nesta fase que este protocolo e a implementação deste projeto diferenciador não traz qualquer custo, muito menos para os utentes, mas não traz qualquer tipo de custo para o Serviço Nacional de Saúde e para as unidades de saúde. O serviço é absolutamente gracioso, a oferta do equipamento do técnico da viatura é feita pela Fujifilm, depois naturalmente a distribuição do equipamento e os circuitos que a viatura com esse equipamento há de fazer, isso sim já é tarefa das próprias unidades de saúde sob vigilância dos médicos que usarão e saberão usar certamente este equipamento na melhor forma. A CIDADE NO BRASIL